Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, eu estou muito feliz em receber vocês no nosso Líder S.A. Fiquem conosco que nos próximos 30 minutos queremos conversar com você sobre inovação, tecnologia e startups. Com uma brasileira de muito sucesso. Nossa entrevistada de hoje é Nani Gordon, co-fundadora e CEO da Cashin. A Cashin é uma empresa de tecnologia que otimiza a entrega de valores em prêmios e incentivos entre empresas e colaboradores. A plataforma 100% online criou uma prática de contas onde executivos gerenciam seus valores, permitindo que as transações sejam feitas de forma rápida e eficiente. E para os colaboradores oferece autonomia e liberdade de uso de seus créditos e prêmios. A empresa começou sua operação em 2018 e já atende grandes corporações. A Nani atuou como diretora de produto no setor de moda por 5 anos em uma grande companhia, tornando-se especialista no entendimento das necessidades dos clientes e na criação de soluções, coordenando grandes equipes. Depois de estudar negócios em Chicago, fundou uma empresa de roupas esportivas para mulheres muçulmanas que vivem no Catar. De volta ao Brasil, fundou a Cashin. Nani, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT. Obrigada, Ricardo. Uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa. Nani, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua história profissional, porque ela é bastante diversa, né? Você foi diretora de produtos há muito tempo, uma grande marca de roupas brasileira, no Miele, na divisão da M-Officer. Conta para a gente como você chegou lá e daí como parte para outros objetivos que a gente vai conversar um pouco mais nesse nosso papo. Legal. Eu fiquei na M5 quase 10 anos e eu comecei lá como estagiária, né? Fazendo tudo, desde o Xerox até, enfim, tudo o que precisasse, né? Acompanhando modelagem e aprendendo realmente um pouco do dia a dia desse mercado de moda. No final da minha trajetória lá, já era diretora de produto e já enxergava os produtos internacionais, então produtos vindo da China ou até o que cada mercado, né? A gente está falando de uma empresa que atende desde uma classe A, uma classe CDE. Então, que tipo de roupa, preço e o que agrada a cada público? E aí eu sei que você partiu para um grande desafio, que foi uma iniciativa de uma empresa de roupas esportivas no Catar. Me conta como surge essa ideia e como ele aconteceu. Meu marido foi fazer MBA em Kellogg e aí eu resolvi que eu ia acompanhá-lo e achei que eu ia tirar um ano sabático, ia descansar um pouco, enfim, depois de todos os anos no mercado da moda. E aí quando eu cheguei lá eu não me encaixei no sabático, eu achava que eu tinha que fazer mais, comecei a estudar e me conectar com várias pessoas, desde a Universidade de Kellogg, onde a gente podia auditar as aulas por ser esposas, até pessoas que viviam lá no meio, né? O universitário e uma pessoa que conhece a outra, enfim, todo mundo acaba se conectando. Quando chegou uma vontade de uma moça muçulmana, a Reia, que foi minha sócia, de abrir essa marca de roupas esportivas para muçulmanas por vários problemas, né? Primeiro, você pensa que lá é 50 graus, então toda roupa, toda marca de roupa vai fazer a manga comprida para um frio e aí já não casa muito, né? Com a temperatura, fora isso, algumas restrições até de serem mulheres cobertas, então quando você corre o hijab, que é aquele véu, cai, então a gente levou desde soluções como essa, quer dizer, vamos colocar botão numa toca e fazer com que ela tenha mais autonomia de correr no outdoor, até tecidos especializados e roupas cobertas adequadas para um calor que eles têm lá. Me apaixonei por essa ideia dela, ela sabia tudo de negócios, eu, pelo meu lado, sabia todo o trâmite de importação de roupa e de como criar coleção, planejamento, e nos juntamos, nos conhecemos na Alemanha, né? Eu fui de Chicago, ela foi do Qatar e, enfim, começamos esse empreendimento, essa marca, que acabou no final sendo vestida até pela mulher do Sheik, é um super orgulho e, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Como você enxerga as diferenças culturais? Lógico que quando nós falamos em Qatar há quase um extremo oposto, talvez, conta para a gente como você percebe essas diferenças culturais e de que forma no Brasil a diversidade é um ponto, talvez, até favorável ao nosso país. Realmente, para mim, o brasileiro é o povo mais trabalhador e que mais se entrega para o trabalho, né? Eu acho que a gente faz tudo com muita paixão e muito amor. Não encontrei em lugar nenhum do mundo nem parceiros e nem, enfim, pessoas que trabalhassem comigo que tivesse realmente essa paixão e entrega pelo trabalho. No Qatar eu tive a sorte, né, de ter como sócia duas meninas que, enfim, já tinham estudado fora e já eram um pouco mais abertas, mas mesmo assim, né, cobertas e, enfim, acreditando na religião e em tudo que aquilo envolve. Para mim foi um grande aprendizado e um grande desafio. Acho que desde a comunicação a gente é muito expansivo, né? A gente já chega, já fala e, quer dizer, eu tive que aprender muito a me conter e a falar de uma outra forma, a não ser tão expansiva, tão alegre, né? As pessoas normalmente fora daqui são mais sérios? Não sei. E foi uma das coisas que eu percebi em Chicago até quando eu trabalhei na Bucket Fit, que é uma startup de lá. Eu tive também o mesmo sentimento de entrega de trabalho e de, realmente, de relação de grupo e de trabalho em equipe, enfim, não tem igual ao Brasil. Para mim é uma grande paixão, inclusive, trabalhar com brasileiros. Agora que você já conhece um pouco da trajetória pregressa da Nani, eu quero que você traga para a gente a sua experiência desse negócio de tanto sucesso que você está conduzindo agora, que é a caching. Como surgiu essa ideia? Explica para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, por gentileza, o que exatamente é uma fintech? Porque a maioria das pessoas certamente já ouviu esse termo. Mas o que isso realmente significa e o que é a cash-in? Fintech, na verdade, é bem simples. É o fim do começo, que é finanças, né? E tech, que é tecnologia. Então, é você juntar, usar a tecnologia para otimizar algum serviço financeiro. Então, hoje, a gente tem desde os bancos digitais, né? Que usam a tecnologia para entregar uma experiência melhor para a gente, até outras empresas especializadas em algum processo. O crédito que a gente pode pedir hoje em dia online e várias dessas coisas, tudo isso é uma fintech, né? A cash-in se especializou em entrega facilitada de prêmio de incentivo de marketing e vendas. Então, antigamente, a galera recebia 30 reais daquele mesmo vale de perfume. 40 reais, 10 reais de uma coisa específica. E a gente vem muito para isso, né? A escolha deve ser do beneficiário, de quem recebe esse prêmio. Então, a gente criou uma plataforma onde o próprio beneficiário entra e escolhe onde e como ele quer gastar o prêmio dele. Ele acessa desde serviços financeiros, então, pague-conta, saque na lotérica, recarga de celular e também cupom de loja. E ele pode pagar, dividir o prêmio dele em várias caixinhas do que ele quer, né? Ou até juntar, de repente, três prêmios para comprar uma coisa um pouco mais cara que ele antes, com só um voucher, não tinha a possibilidade. Então, a gente entrega muito isso, muito acesso também ao digital, dentro de uma plataforma toda colorida e com imagens para que a gente consiga usar ela de uma maneira mais amigável. E para o cliente, em um clique, ele distribui esses valores. Então, você tira dos empresários toda aquela contagem do voucher, envio, correio e tudo mais. Então, é o serviço financeiro, né, dentro de uma otimização de processos e que entrega imediatamente os prêmios da forma que as pessoas querem receber. Os prêmios de incentivo, é naturalmente que nós sabemos que eles se desdobram em resultado e em produtividade. Existem estatísticas que falem a respeito disso, quer dizer, quanto isso impacta pesquisas com executivos, essa relação objetiva entre os prêmios de produtividade ou de resultados e o resultado efetivo também para o empresário. Sim, hoje a gente consegue já estimar em 50% de aumento da produtividade, uma vez que a pessoa fica... Óbvio que eu vou batalhar mais, né, para uma venda que eu preciso pagar minha conta e eu sei que aquele valor vai poder fazer com que eu pague minha conta de luz, vai fazer com que eu resolvo o meu dia a dia. Então, a gente vê isso na ponta, realmente trazendo esse retorno. E para o empresário, é muito legal a nossa experiência de que grandes equipes estão sendo divididas e as pessoas estão conhecendo outros processos e entrando em outras áreas. Então, você também diminui o custo para o empresário e facilita para quem recebe. Então, você empresário que está nos assistindo, não esqueça que reconhecimento e premiação gera produtividade. Resultado para o seu negócio deixa o seu colaborador, que também está nos assistindo, mais feliz, mais produtivo e com uma entrega maior, certamente, para o seu negócio. E essa ideia surgiu de que maneira? O que você estava pesquisando? Como surge a Cashin na sua trajetória? A gente desenhou a Cashin junto com a indústria, então, com um grande farmacêutico do mercado que fez com que a gente já saísse um pouquinho com o desenho mapeado dentro do que precisava, quais eram os contatos, o que era difícil dentro do processo. E, escutando essa dor do mercado, a gente foi realmente investigar. Quer dizer, será que é uma dor do mercado de farmácia ou será que é uma dor de grandes indústrias que não tem varejo? Será que o varejista também sofre essa dor? Então, estudando e abrindo o mercado para entender se era realmente específico ou enorme, a gente descobriu um mercado, enfim, de hoje já 22 bi, né? Super inexplorado. E desenhamos o produto, enfim, hoje já são 30 clientes que contam com a Cashin, né? clientes grandes, atendemos também PME. Ah, e é um grande orgulho, né? Eu acho que quando a gente começa a desenhar do zero e a de uma pequena ideia, destrinchar e entender que aquilo virou um produto e que virou uma empresa, né? Eu ainda fico um pouco desacreditada. É, isso é uma questão que eu já conversei com diversos empresários, diversos líderes, inclusive executivos de grandes companhias que hoje fazem investimento em startups, outros que são, estão à frente de investimento anjo, como o Orlando Sinta, por exemplo, que é o nosso colunista da BR Angels, que são os 100 CEOs executivos. E eu sei que eles já, porque eles já me trouxeram as dificuldades que existem numa startup. Então, quero saber as que você passou e quais são as experiências positivas e as dicas que você poderia dar para a construção de um negócio do zero para que ele empreenda sucesso. Acho que primeiro é ter muita curiosidade no nicho que você quer investir, né? E estudar muito. Então, eu quando vim do varejo, tem muita coisa que eu aplico, óbvio, né? Como produto, para quem que eu estou desenhando e qual é a entrega, qual é o valor daquilo. Mas toda a descoberta de tecnologia, eu precisei conversar com muitas pessoas mais experientes do que eu, aprender com as pessoas, trocar com as pessoas e também, enfim, usar a internet para o que é maravilhoso dela, que é para trazer conteúdo para a gente, né? Eu queria entender um pouquinho, Nelly, em relação à questão do home office, né? Porque esse é um momento de transição que nós estamos passando, na verdade, já deixou até de ser de transição, né? Ele já está quase que consolidado. Mas a maioria das empresas tem a ideia de ter uma jornada híbrida, ainda que depois do período pandêmico, que se tudo der certo, em breve nós teremos superado essa fase tão difícil, não só para os brasileiros, mas para toda a humanidade. A Cashin, ela tem alguma plataforma específica para isso? Ou você sentiu, eventualmente, que houve um aumento nessa questão do desempenho? Porque imagino eu que fica mais difícil também sem o contato humano fomentar o funcionário para que ele tenha um alto desempenho. E talvez a Cashin contribua nisso, ou não estou certo no que eu estou falando? Não, sim. E, na verdade, muitos dos prêmios que eram entregues de forma física não puderam acontecer, né? Então, a gente teve muita nova empresa buscando a gente pelo distanciamento social mesmo. Por outro lado, existe um dado, ele ainda não é tão matemático, mas é que a gente acelerou o nosso processo digital em cinco anos, né? Então, em um ano, tudo foi acelerado cinco vezes. Então, acho que as empresas estão, sim, mais abertas tanto a startups quanto a processos digitais, né? Isso facilitou muito a entrada. Fora isso, a gente recebeu um outro tipo de beneficiário, que são catadores de lixo, né? Então, de novo, num momento de pandemia de isolamento social e como uma ajuda de custo para essas pessoas, a gente tem duas grandes empresas distribuindo prêmios e vendo na queixinha a oportunidade de chegar nessas pessoas de uma maneira digital, simples e que elas possam realmente ver como um benefício. O slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Então, eu gostaria de entender de você, porque as fintechs já são uma realidade, é algo relativamente novo, mas já são uma realidade. Dentro desse mercado da empresa que você lidera e é a principal executiva, como que você enxerga o futuro? Eu acho que é um futuro de muita inclusão digital e de facilidade para todo mundo. Eu não vejo hoje ainda muitas aplicações onde qualquer um consegue navegar e se entender, se sentir seguro. E eu acho que as fintechs sintem esse poder e essa missão de levar essa inclusão financeira a serviços financeiros, mesmo você guardar o seu dinheiro, você ter aquela carteira digital, tudo organizado e de uma maneira que você se sinta seguro e que seja transparente para você usar. Eu acho que é uma das nossas missões. E dentro da Cashing, quais são as políticas de diversidade e inclusão que você adota ou vem implantando na companhia? Sou eu e a minha sócia, então são duas mulheres líderes da companhia e a gente realmente busca, a gente sente que a troca realmente ela muda a estratégia, ela pode mexer com vários caminhos da empresa, é muito necessário. te confesso que eu tenho ainda dificuldade, eu que também sou muito ligada à área de produto e tecnologia, encontrar mulheres para o meu time. Então, até se alguma mulher estiver aí buscando, entre em contato com a gente, contato arroba castin.com.br, manda seu currículo, a gente quer muito dar oportunidade de jovens mulheres aprendendo tech a entrar numa fintech. Que legal, e gostei do seu convite de oferecer essas oportunidades às mulheres, que inclusive é uma grande preocupação do nosso programa. Como nós entrevistamos normalmente o principal executivo das organizações, nós sabemos que a taxa de mulheres nesses cargos é bastante baixa, não só no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil tem taxas bastante baixas frente àquilo que seria o ideal. E aqui, até me orgulho disso também, nós estamos conseguindo manter sempre, no mínimo, o dobro do que existe nas organizações, para fazer esse movimento de diversidade e de inclusão. E dentro disso, eu queria entender se em algum momento você, por ser mulher, como uma liderança feminina, você sentiu alguma dificuldade, algum até preconceito, ou você entende que isso já é algo superado. Que até na tua experiência internacional também, um país que é um pouco mais conservador, digamos assim, nessas questões. Eu acho que superado, a gente ainda vai levar bons anos de aprendizado e caminho. Acho que a gente já conquistou um espaço muito importante, tenho orgulho de fazer parte disso e de admirar mulheres para frente, e que, enfim, antes de mim puderam fazer com que o meu caminho hoje seja viável. É um mercado, sim, acho que ainda machista. A gente está falando de finanças, a gente está falando de tecnologia. E acho que a startup, propriamente dita também, quando a gente fala em investimento, então existe uma conta que o mercado de investimento faz onde homens, né, homens brancos, enfim, tem uma série de caixinhas, recebem mais investimentos. Já senti, sim, dificuldade nesse mercado específico, mas eu vejo como crescimento, eu vejo como um passo de cada vez, me deixou ainda mais resiliente, acho que a empresa hoje é ainda mais saudável por ter passado por momentos como esse. E tudo é aprendizado, acho que tudo, quando a gente se mantém no foco e na força de vontade e aprende, com certeza o próximo degrau vai ser mais fácil. E se tratando de investimento anjo, você falou, né, uma startup, ela tende a buscar esse tipo de capital investidor para que ela efetivamente consiga alavancar o seu negócio e se tornar escalável de fato e não só no projeto ou na ideia. Quais as estratégias que vocês usaram, se vocês usaram investimento anjo e se sim, quais as estratégias que vocês adotaram ou se pensam em usar, enfim? Não, a gente usou, a gente teve um investimento anjo que foi para construir produto. A gente tinha um MVP, né, que é o mínimo do produto para rodar e para você mostrar na indústria. Com o nosso MVP, a gente já tinha conseguido dois clientes, então dois clientes grandes, e nesse momento era ou a gente investia e honestamente a gente não tinha para a robustez que o produto precisava e fomos bastante atrás e aí que entra, né? Demorou muito, principalmente pensando no valor levantado. Uma vez feito isso, enfim, crescemos e o nosso pré-seed foi mais fácil, mas eu me lembro muito desse primeiro dinheiro que para a gente era, né, vida ou morte, e o quão foi difícil, o quanto aí sim eu me senti ainda um pouco prejudicada por ser menina. Você teve a sensação de que talvez em outras circunstâncias teria sido mais fácil? Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar e a Paula, que é a diretora-geral do Paypal, que também é uma fintech, falou uma coisa que eu achei muito interessante quando eu conversei com ela, né, que as mulheres precisam ser vocais, então precisam exteriorizar e acabar esses paradigmas que existem de que a mulher acaba não externalizando o que pensa numa empresa, o que pensa no seu projeto, porque vocês estão a cada dia a mais fazendo bastante sucesso. Eu queria saber de você, Nari, em relação à equipe que você dirige, você me falou que é uma equipe ainda pequena, vocês estão em fase de desenvolvimento, mas você já liderou grandes equipes também na sua experiência anterior no ramo de moda. Qual é a diferença que você percebe entre grandes times, em se tratando de número de pessoas e times menores? Você tem alguma diferença ao liderar? Como que acontece isso para você? Eu acho muito mais fácil liderar uma equipe menor, né, por mais que ela é uma equipe enxuta, me parece que está todo mundo muito no seu devido lugar e sabendo a sua entrega. São mercados muito diferentes, então um grande exemplo no mercado da moda eu acho que 95% era mulher, né, porque eu tomava conta de produto e modelagem, costura, enfim. Hoje meu time deve ser 95% homem, porque a tecnologia, porque a finanças, enfim, é o oposto, né. O mercado da moda é muita gente, né, você tem a costura, você tem a modelagem, você tem o time de produto, você tem o time de planejamento dentro de uma fintech, que é muito mais enxuto e é muito mais direcionado a áreas específicas e especializações. Então, para mim, é um grande aprendizado constante e hoje eu me vejo muito mais com o prumo na mão. Certamente a cada dia você vai se tornar uma executiva mais completa com tantas vivências em países e negócios diferentes. Nani, infelizmente o nosso papo está chegando ao final, está muito agradável, tenho certeza que você está trazendo coisa muito interessante para quem está nos assistindo, para o seu desenvolvimento profissional e pessoal também. E eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os nossos entrevistados e que eu gostaria de fazer a você. Para Nani Gordon, qual é o Brasil que dá certo? Com vacina, pelo amor de Deus. Vacina, 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 que aí com a vacina e com saúde a gente pode correr atrás e enfim crescer todo mundo junto. Mas sem vacina a gente não vai sair do canto. Você tem razão. Nani, muito obrigado por esse papo. Quero dizer a você que as portas do Líder SA e do SBT estão sempre abertas a você e a Caixinha. Obrigada a você, foi um prazer. Quero agradecer demais todas e todos vocês que vêm sempre conosco no nosso Líder SA. É um programa feito para você que está aí nos assistindo com uma missão de ter uma troca, uma interação com você e não somente levar as experiências das grandes lideranças brasileiras. E por isso eu disponibilizo aqui a minha rede social o Instagram arroba ricardo.sbt. Manda sua mensagem, manda sua pergunta, manda sua ideia que eu vou ter um enorme prazer de conversar com você. Até o próximo programa. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Manda sua mensagem, Manda sua mensagem, Manda sua mensagem,